Vocês não vão acreditar meu, Radiance Tempos tá mais uma coisa Que impressionante Nem eu ainda consegui entender muito bem o que eles mostraram lá Mas eu vou estar vendo junto com vocês e talvez aí a gente vai conseguir entender né E eu tô com uma nova iluminação, agora eu tô com uma luminária que ilumina bem mais que o outro Que é a Ring Light que eu tava usando Não irei me livrar totalmente da Ring Light Droga do carro fazendo barulho na rua Que aliás vai ter vídeo no canal fazendo unboxing A gente vai lançar isso aqui antes do vídeo do unboxing Mas chega de enrolação, vamos logo pra GameJolt Porque aqui na GameJolt a gente vai ter coisas legais Porque aqui tem o último post aqui ó Muito açúcar e muito bolo E tem essa imagem aqui que tem alguma coisa aqui Não sei identificar o que é isso Eu sei que tem um Oswald aqui né mano Agora eu não vou confundir, isso aqui eu sei que é Oswald Eu acho Bom, vou entrar aqui que sem muitos comentários Tem alguém comentando alguma coisa sobre Vocês estão todos causando um bolo gigante quando lançar o jogo Eu espero Oswald Oswald não tá mais no lugar de se esconder Isso é É Impreciso É office né Sim É office isso aqui Ah 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 Provavelmente deve estar mostrando O lugar Onde o Oswald vai ficar Na office né Eu chuto Isso aqui é o que mano Parece uma luminária Igual a minha Que coincidência Bom não sei Só sei que isso aqui foi três dias Eu tô atrasado Como sempre, não é mesmo? E é com essa imagem que eu termino esse vídeo Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado Até a próxima